Meu bisavô Vem pra lá de Piranóia Lá a terra é muito boa Tudo que se planta, tá Já plantei fumo de corda E já começou a brotar E já começou a brotar O fumo começou a brotar Lá tem gente de outro planeta Um robôzinho careta Que cuida da plantação Ele é desertor da informática É muito louco e apaixonado Quando aperta um violão Lá o progresso acabou E o futuro é o passado Que o maluco planejou Lá o progresso acabou E o futuro é o passado Que o maluco planejou Vem pra lá de Piranóia Oh, oh, vem pra lá de Piranóia Oh, oh, vem pra lá de Piranóia Oh, oh, vem pra lá de Piranóia Lá tem gente de outro planeta Um robôzinho carita Que cuida da plantação Ele é desertor da informática É muito louco e apaixonado Quando aperta um violão Lá o progresso acabou E o futuro é o passado Que o maluco planejou Lá o progresso acabou E o futuro é o passado Que o maluco planejou Oh, oh, vem pra lá de Piranóia Oh, oh, vem pra lá de Piranóia Oh, oh, vem pra lá de Piranóia Oh, oh, vem pra lá de Piranóia